Tá bom. Ei, todo mundo pescar, chega de sombra, João, já ouvi o olho arrastando, entrando no mar sem fim. Ei, meu irmão me traz e é manjada a mim, olha o arrastão entrando no mar sem fim. Ei, meu irmão me traz e é manjada a mim, minha santa Bárbara. Me abençoai, quero me casar com Janaína. Ei, puxa bem devagar, ei, 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 já vem relaxar. Ei, é a rainha do mar, vem, vem na rede, João. Olha-me, meu nosso Senhor do bom fim. Nunca, jamais se viu tanto peixe assim. Olha-me, meu nosso Senhor do bom fim. Nunca, jamais se viu tanto peixe assim. Você acha que...